Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. É com alegria que nós estamos iniciando mais um seminário, né? E o tema desse seminário é os extraterrestres. Nós vamos falar, né, dos greys, vamos falar dos plegianos, das raças exóticas. Vamos tentar entender o sentido desses seres e a participação deles em nosso projeto Terra, em nossa jornada espiritual e nossa jornada evolutiva. Já veio o meu menino aqui, quer participar da aula também, né, filho? Vem, quer participar da aula também, né? Esses meninos, esses companheiros da gente, né? Eles são os verdadeiros companheiros da gente. Esses gatos que eu tenho aqui, os cachorros lá no sítio, né? Não, não acha, né, bem? Agora o papai vai ter que trabalhar, viu? Depois você vem, papai, vigilar. Vai lá, vai lá, vai lá, acabou. Bom, então, é muito importante. Vamos falar, então, hoje, né, dos extraterrestres greys. Vamos tentar entender quem são os greys e o papel deles aqui na Terra, né? A palavra, né, a própria palavra, ela está indicando uma ordem de seres, né? Isso aqui, em inglês, é cinzas, né? São cinzas. Na verdade, eles têm uma pele, né, um cinzinho bem clarinho, assim, bem claro mesmo, né? Eu não consigo mostrar, mas tem uma cortina que eu tenho que é parecida com a cor deles. É um cinzinho clarinho, né? Um cinzinho bem clarinho é a pele deles, né? Então, é muito engraçado, sabe o que é engraçado? A maioria das vezes que eu vejo alguém pintar um grey, ou pintar esses ETs, pinta ele pelado, cara. Eu nunca vi um grey pelado na minha vida, estou falando sério. Eu nunca vi um grey pelado na minha vida. Todos eles vendem roupa, macacão, isso e aquilo e tal. Eu não sei de onde esses caras tiram, né, um contato que teve para fazer desenhos e colocar, sabe? Aquela coisa tudo, né? Até no filme do Spielberg, cara, o cara põe os ETs, parece que tudo é ETs pelado, cara. É uma concepção, assim, muito primitiva dos ETs. Muito primitiva. É de quem realmente nunca teve contato, sabe? Nunca teve contato, não sabe descrever direito como é que funciona a coisa. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos tentar entender uma coisa muito interessante. Dos contatos, da casuística ufológica, da nossa casuística ufológica, né? Os greys, eles levam muito má fama, eles são muito mal afamados. Pelo fato de eles abduzirem as pessoas, né? De eles abduzirem o sentido de raptar mesmo, sem a pessoa querer, contra a vontade da pessoa. Então, na casuística ufológica, é muito importante. 80% dos casos ufológicos, principalmente de abdução, são realizados pelos greys, pelos cinzas. Os cinzas, eles têm várias classes dentro dessa raça que a gente chama de grey, cinza. Eles vão ter uma primeira classe, seres em torno de 90 centímetros de altura. Tá? Uma classe assim, dessa altura, cabeça grande, olhos grandes, né? Entendeu? E os olhos deles, os olhos deles, eles não são parecidos com os nossos olhos, são muito diferentes. É um olho multifacetado, parece olho de abelha mesmo, né? Eles são multifacetados. Muito bem. Seres de 90 centímetros. Aí tem uma segunda classe, né? De greys. Pode ser assim chamado, né? Eles têm mais ou menos 1 metro e 20 de altura. Ok? Pode chamar assim, pode colocar. Eles já são um pouquinho magrinhos, mais altos, mais ou menos assim, dessa altura, que é assim. Tá? E tem uma classe também, de greys, que vai em torno de 1 metro e 60 e às vezes até 1 metro e 70. Eles são, tem o rosto mais afunilado e tal, são altos. Pode ser chamado de greys. Eu já vi, não tem muita atuação na Terra, uma quarta classe, de seres de aproximadamente 30 centímetros. Pequeninhos, bem pequenos. Então, você não tem um tipo, uma tipologia, uma morfologia de greys apenas. No entanto, essa primeira classe de greys aqui, ó. Geralmente, esse aqui convive muito bem junto, ficam muito juntos. Às vezes, esses aqui abduzem, levam para a nave e depois, às vezes, os exames médicos são feitos por essa turma aqui. Os exames médicos são feitos por uma classe mais alta, seres um pouco mais altos. Eles andam juntos. O nível de parentesco tem, a gente não sabe direito, vamos dizer assim. Às vezes, a galáxia é uma coisa muito complicada. Muito grande. Então, todos esses seres aqui, né, e toda a força, toda a classe de seres extraterrestres que navegam pela galáxia, tem alta tecnologia, certo? Todos eles, todos eles são da federação. Então, a última coisa que nós vamos discutir nessas palestras nossas aqui é etemal, tá? Essa coisa aqui já tem que ser do passado, quem acompanha meu trabalho. Você está entendendo? No entanto, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a casuística ufológica começou a se manifestar na Terra, tá? A se manifestar na Terra. Os Greys, eles têm uma tecnologia muito avançada, muito avançada. E eles têm uma capacidade operacional devido ao seu próprio corpo estrutural, a materialização desses corpos deles nessa dimensão. Diferente dos outros. Então, eles receberam a missão do comando, a Starla em cima, de fazer a linha de frente dos contatos aqui na Terra. Então, a ideia era a seguinte, como eles eram muito diferentes dos seres humanos, tá? E esse tema era um tema ainda bastante controvertido, né? Para a cabeça psicológica, para a psicologia do ser humano. Então, ficou estabelecido o seguinte, que quando um abduzido for escolhido para ser um contatado, para continuar esse contato depois de muito tempo, né? Para se estabelecer um diálogo, tá? Então, quem iria contratar é ETs humanos. Muito parecido conosco, seres bonitos, altos, tal. Para não haver trauma. Todo outro tipo de operação, por exemplo, que não visava diálogo, que não visava responder perguntas, Mas, absolutamente nada do contratado, né? Era feita pelos Greys. Então, a coisa... Não existe na casuísca ufológica, parece que vocês entendam isso. Nenhuma pessoa que foi abduzida e trocou a maior ideia com os Greys. Não existe. Olha que eu sou uma pessoa que estuda ufologia há séculos. Então, na casuísca ufológica, pessoas que foram abduzidas pelos Greys. E lá, nossa, o cara é super tranquilo, trocou a maior ideia com os Greys, conversou, bateu um mau papo, horas com o Greys dentro da nave. Depois o Greys trouxe de volta. Não existe na casuísca ufológica. Agora, ao contrário dos humanos, que a gente chama dos humanos avançados. A maior parte das pessoas que foram lá, trocaram as ideias com os Greys, deram o rolê, foram trazer de volta. Vêm contando a história de uma boa, não tem tanto trauma, assim, da abdução, sabe? Vêm até feliz. Nossa, os caras são legais pra caramba. O caso Hermine Bianca é um caso desse tipo aqui no Brasil, tá? Um loirão bonito, pelo Carran, aquela coisa toda, né? Então, em todos os casos da ufologia nos Estados Unidos, tem também o próprio caso do Jorge Adames, que ele vai ser o laranja lá do contato com os ETs, nos Estados Unidos, o contato dele é com humanos avançados. Os Greys, eles eram considerados como se fossem seres, até o pessoal da contracultura aí, né? Ou seja, da conspiração, que acha que os Greys, né? Olha o que eu já ouvi falarem dos Greys. Aí você entende como os caras nunca tiveram contato na vida e não sabem nem o que eu estou falando. Os Greys são tipo de um androide fabricado pelos reptilianos, servem os reptilianos, olha só. E os draconianos. São do mal. São seres do mal. Querem invadir a Terra. Só não invadiram porque tem outras raças que seguram a guerra, sabe? A teoria da conspiração é essa. Matou uma raça e impede que eles invadam a Terra. Mas ele sorrateiramente vem aqui e fura a barreira aí, né? Essa coisa de guerra nas estrelas, né? Bom, aí diz que eles são totalmente frios e calculistas, onde ele abduze uma pessoa, leva para fazer exame médico, faz todo exame médico, não fala nada com o ser humano, não toca uma palavra, sabe? São estranhos, esquisitos, frios, né? Aquela coisa bem técnica, né? E o medo total do exame do reto, né, Carlão? De enfiar um negócio lá no ânus do cara para fazer teste e tal. Entendeu? Na casuísca ufológica tem muito caso das pessoas relatarem esse teste anal, sabe? A sonda anal. Que os greys enfiam no ânus da pessoa, talvez eu tire a amostra de fezes, coisa desse tipo, né? Mas os greys fazem exames, exames, exames detalhados de todas as partes do corpo, né? Todas as partes do corpo. Depois pega o indivíduo e larga ele. Eu conheço histórias. Os greys faziam isso mesmo. Isso que eu vou falar para você é verdade. E eles falaram comigo. Eles confirmaram que é verdade que eles faziam isso. Eles pegavam, abduziam uma pessoa, por exemplo. Isso tem uma casuísca ufológica muito forte aqui no Brasil, de um cara que foi abduzido aqui em Catanduva, sabe? E foi largado lá no Espírito Santo. Um pedreiro. Certo? Por volta das sete, oito horas da noite. Ele estava voltando de um serviço na zona rural de bicicleta. O pozo, abduziu ele, eram os greysinhos. Levaram para o Denefes e fizeram toda a moça e largaram ele no meio do mato, numa rocha, em cima de uma pedra, dormindo, desacordado, lá no Espírito Santo. Uma puta sacanagem, né? Até o cara voltar a saber onde está. Uma puta confusão. Mas eles faziam isso mesmo com o intuito de simplesmente chamar a atenção. Eles vieram para causar um impacto. E só ficar parecendo luzinha no céu, eles achavam que não resolvia. Eles tinham que causar um impacto entrando, abduzindo certas pessoas. Mas a lei, eles tinham um projeto, e o comando, quando eles se reuniram, o comando Astar, para fazer operação aqui na Terra e despertar a humanidade para a realidade extraterrestre, eles tinham que fazer de forma light. Eles não iam chegar intervindo, fazer uma puta intervenção extraterrestre. Então, a regra era essa. Eles não podiam, em hipótese alguma, entrar em contato com qualquer tipo de autoridade. Seja científica, seja militar, seja política. Então, eles só abduziam pessoas humildes, simples, que não tinham diretamente, assim, nenhuma influência na sociedade. E o caso deles diziam, só eles vim contar a história. Eles vinham contando a história da abdução, contando a história do rápido. E nós estamos, assim, na casuística ufológica, 80% das abduções são relatadas pelos contatados pelos greys. E uma coisa muito interessante, que muitas das fases, quando o indivíduo retornava, os greys tinham essa capacidade operacional, presta atenção. Eles abduziam uma pessoa, faziam uma série de exames, e nesses exames, eles faziam uma análise psicológica do indivíduo. De acordo com a capacidade psicológica desse indivíduo, eles iriam permitir uma quantidade de informação a ser lembrada. Se eles percebessem na abdução que o cara era muito fraco emocionalmente, que podia entrar em colapso existencial, eles não permitiam que o indivíduo se lembrasse de nada da abdução. Então eles tinham uma capacidade operacional de apagar a memória do indivíduo. Então, muitas pessoas tiveram que fazer... Ficava chamado a viagem interrompida, um contato interrompido que ele não se lembrava do que tinha acontecido dentro da nave, sabia que tinha sido reduzido, sabia que tinha passado por aquela experiência, mas não se lembrava do que tinha acontecido. Aí é que vinham as famosas terapias de regressão de memória, para poder tirar a informação daquele apagão de memória que o indivíduo teve durante uma experiência de abdução. Então, eles avaliavam. Então eu quero que vocês entendam muito bem. Olha, presta atenção, se uma raça tem a tecnologia e a capacidade de apagar áreas de sua memória, pode ter certeza que ele tem a capacidade de implantar também a memória. Isso é uma coisa muito fantástica, é maravilhosa isso. Quando eles implantam coisas, implantam informação, implantam sabedoria, eles podem iluminar você de uma hora para a outra. Então eles têm uma capacidade operacional de trabalhar com a nossa consciência, nosso cérebro, todas essas questões de uma maneira inimaginável por nós. Eles são muito avançados. Mas eu quero que vocês entendam que toda a operação Gray na Terra, não é só isso, essa questão de abduções, e mostrar suas naves, foi uma fase operacional dentro do projeto Terra e dentro da regra que eles tinham discutido lá. Tudo sobre o comando da federação e tudo sobre o comando do comando Astar aqui na Terra, que controlava essas operações. Quando eles escolhiam umas pessoas para um contato real, para dialogar, bater papo e tal, então eles mandavam os humanos bonitos, avançados, para fazer. Mas o trabalho dos ETs Gray na Terra não é só esse. Isso é coisa de 1%. Vocês não sabem o que os Gray atuam da forma invisível e como eles atuam no plano astral, com todos os espíritos que existem no plano astral, todo um trabalho operacional muito grande, muito grande, desses seres. Música 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 Música